No comércio, registraram furto de fiação no bairro Vila Bueno, em Varginha. Os suspeitos ainda furtaram ferramentas lá no comércio. Olha, ninguém aguenta mais as pessoas que dão emprego, as pessoas que trabalham. Essa moçada aqui, vocês vão acompanhar comigo agora. O dono tá pia da vida, mas pia da vida pra não falar outra coisa. Põe no ar. Os suspeitos foram flagrados pela Avenida Otávio Marquês de Paiva, no bairro Vila Bueno, no fim da noite. Outro vídeo mostra o furto de fiação durante a madrugada. Já quase amanhecendo, os suspeitos ainda estavam pelo local. Nas imagens, parece que são três pessoas. De acordo com populares, eles ainda arrombaram a porta de um comércio e furtaram ferramentas. Pela manhã, o dono encontrou a situação no estabelecimento. Os suspeitos ainda deixaram pra trás uma fita métrica. O prejuízo é contabilizado. As imagens foram compartilhadas e o caso foi registrado. Aí eu pergunto pra você.